Olá, meus amores! Hoje eu vou ficar aqui por trás das câmeras, né? E hoje eu vim falar pra vocês da noz da Índia, né? Que é essa sementinha aqui, ó, que ela é emagrecedora. Eu sei que vocês já devem ter ouvido muito falar dela por aí e ela realmente emagrece. Eu já fiz um tratamento de pouco menos de um mês, quase um mês, né? Comprei uma semente de uma menina aqui da cidade e comecei a tomar e perdi 3kg. Eu senti uma grande diferença nas minhas medidas, né? Então, minha noz acabou e eu fui atrás, né? Demais, porque eu gostei muito do resultado. Então, chegou hoje aqui, ó, a noz. Essa noz é da Ju, né? Ela vende pelo Facebook e esse kit aqui é um kit pra dois meses, né? E vem 17 noz, se não me engano, aqui. Ó, bem embaladinha. A noz dela é a verdadeira, né? Eu pesquisei antes, é confiável, já tem bastante tempo que ela vende no Face, né? E o preço dela é ótimo. Bom, e agora eu vou mostrar pra vocês, né? Falar pra vocês como vocês vão tomar nessa noz. Essa noz aqui, inicialmente, você vai pegar uma sementinha dessa, certo? E vai partir em 8 pedaços, né? Você parte ela em 8 pedaços e toma 1 por dia, né? Depois do café da manhã, sempre de estômago cheio, né? Depois do café da manhã, você toma 1 por dia e bebe como se fosse um comprimido, né? Toma bastante água, isso é muito importante. Então, você toma sua noz, né? E no dia seguinte, você toma o outro pedacinho, assim por diante, até acabar as 8 partes. E depois que você tomou as 8 partes da primeira noz, você vai partir para a outra noz. E essa outra noz, você já vai parti-la em 4 pedaços, certo? E a noz da Índia, ela é natural. Você pode eliminar, né? Reduzir de 4 a 10 quilos, né? Dependendo do seu organismo. E é sempre bom, é importante também conciliar com uma boa alimentação, né? Com uma reeducação alimentar, né? Se você puder fazer exercício melhor ainda, vai melhorar mais ainda, né? E os benefícios são que diminuem o peso e a obesidade, né? Combate a celulite, baixa o colesterol, limpa o organismo, tira a ansiedade, diminui a fome. Enfim, são vários benefícios, né? Eu já tomei, gostei muito e agora vou começar a tomar novamente, né? Essa quantidade aqui vai me render 2 meses, né? Então, acho que já vai dar para ter um bom resultado, né? E o meu objetivo é perder 10 quilos, né? Já perdi 3 e vou lutar para perder mais, né? E a Noz da Índia, ela faz muito você ir no banheiro, né? Se você trabalha, é interessante você tomar durante a noite, né? Para não te atrapalhar no serviço, né? E é muito bom, gente. Eu tomei e adorei e com certeza vou continuar tomando sempre. E eu vou, junto, eu vou deixar aqui embaixo o link no blog, né? Aliás, eu vou pôr aqui nas fotos também, é... Eu vou colocar aqui no vídeo umas fotos minha que eu tirei hoje, né? É... De frente, de costa, de lado. E daqui 2 meses, assim que minha noz acabar, eu vou voltar, né? Para mostrar para vocês o resultado, né? Porque é interessante mostrar depois o resultado, né? Então, eu vou tirar novas fotos com a mesma roupa, para a gente ver aí a diferença, ver o peso na balança também. E para vocês verem que realmente compensa, eu vou deixar aqui embaixo o link do perfil da Ju, né? Que vende as noz, que vende um preço, assim, muito bacana. É... Dos que eu vi no Face, né? Das mulheres que eu vejo vendendo no Face, ela é a que está com preço mais em conta, bem melhor. E ela manda certinho, chegou super rápido, né? Veio numa caixinha, veio bem rápido as nozes. E é isso, pessoal. Vamos aguardar depois o resultado, né? Fiquem com Deus e me desejem boa sorte. No seu olhar eu posso ver A força pra lutar e pra vencer O amor nos une para sempre Não há razão pra chorar